Música 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 Eita! Quem fez cocô? Quem fez cocô fedido? Eita! Quem fez cocô? Quem fez cocô fedido? Não é brigadeiro, não é chocolate É o que? É um cocô fedido Então vambora, Fred A partida de hoje é entre França e Catar, meu chuchu É isso, e essas equipes vão entrar com as camisas oficiais das seleções Nike Então vamos lá, Fred, dos desimpedidos E também audiência qualificada Vai começar França e Catar Catar e França Apitou O Team Maia deu aquele assoprão com pigarro Rolou a bola pra você ligado aqui no desimpedidos Tem esse problema quando pega ali no serol, ele é cortante Ele é um menino bonito, é um menino elegante, mas é cortante Olha o boleiro, olha o boleiro, o que é isso? O Fagner tá solto, acabou Não conseguimos dar sequência ali por conta da velocidade, Fred Que isso, velho, ele desbicou em cima do serol, meu querido chuchu Ganhou no corpo, ganhou no pé de ferro e deu-lhe uma caneta Não completou, não completou, mas o importante é a ousadia, a ousadura de Fagner E o que é mais bacana é que no primeiro lance ele tava ali com o Duda Garber Eles que tem rixa, né? Ele, Duda Garber, tem rixa ali do Rio Grande do Sul Eles não se dão, não E quem tá levando a melhor é o Fagner Os Leblou? Os Leblou? Os Leblou do Leblon? É os Leblon? É isso, os Leblou dos Leblon, então, mano Você tá falando, é um belo apelido Então vambora, olha o Carlinhos, não chega nele Recuperação Francesa, ali, Matheus Gonzi, cabeça de cachada Paga o Fagner Gol Da França Boleiro, 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 boleiro Altilheiro, boleiro Na triangulação francesa de Fred pra golze, de golze pra boleiro De boleiro pro fundo do gol É a França que passa pro Leão de Bandana Com ele, o gigante, o gigantesco boleiro faro de gol, é ele Um pra França, zero pro Catar, Bruno Olha, é um belo gol, velho Assim, eu acho que eu vou colocar no meu DVD Tenho poucos passes na minha vida Esse foi um deles ali Então eu acho que talvez seja a grande mudança na postura deste ano Isso aí pro boleiro, é como se tivesse sem goleiro A tranquilidade que ele põe pra dentro do gol é como poucos, velho Os jogadores da Série A não tem o faro de gol que o boleiro tem Impressionante Alguns O dedinho se mantém de pé, olha lá A bola vai pra ele Ih, olha o boleiro na ref Ele é, o boleiro na referência Abriu pra Fúria na perna esquerda Ela é embaçada, tava pedindo o Gustavo Esse é Fred Não, mas tem um comentarista, né Que roubou, que é flagrado Ih, olha o Fred, olha o Fred Não entra Aparece Serol na marca Ih, eu senti uma cravícula Mano, assim, é a única coisa que eu posso comentar Quando eu tô jogando É que coisas que só eu senti Mano, meu ombro saiu do lugar Nesse lance aí, ó Vai daí, Bibi Com quem que você tá? Eu tô com um boleiro A galera querendo dar entrevista Mas ele não deixa, entendeu? Porque se eu não entrevistar quem fez gol A galera cai em cima de mim E ele só faz gol Como é que funciona isso? Tu não deixa ninguém falar Pô, Messi, ao revoar Todo o público aí Pois é, tô fazendo o meu trabalho Graças a Deus Deus me deu esse dom aí de fazer gol, né Então, pô Eu gosto de ser um cara humilde, né Então, de novo com a 10 Com a 10 da France Lembrando um pouquinho da habilidade do Zidane E a fresa do Benzema A gente tá com a vitória aí, por enquanto E como é que vai fazer pra manter essa vitória aí no segundo tempo? Vai continuar? Vai dar uma recuada? Ou vai pra cima? A gente tem que manter na mesma pegada, né Tem que respeitar o adversário Mas se a gente tocar a bola devagarinho A gente vai conseguir com a vitória E pra manter esse meu desempenho Eu dispensei a nutricionista, né E vem cá, a torcida tá te aclamando muito Mas pelo contrário, tá falando que o Fred tá pipocando O que você tem a dizer sobre o seu companheiro ali da área? Olha, eu vou falar a verdade pra vocês aqui Eu acho que o Fred tá sentindo um pouquinho a pressão de jogar do meu lado Também tem a pressão de não ter um título da Supercopa, né Mas eu falei pra ele Fred, relaxa Ele falou, boleiro, pra onde que eu corro? Ele disse, pai, corre só pra me abraçar, tá? Vai lá, vai lá Porque o pessoal tá tenso Vai lá Obrigada, galera Vai dar cabine Ó, que delícia 1-0 Ficante Tá difícil de sair meu gol hoje, hein O boleirão foi lá e fez Foi lá e fez Não, mas aí é que tá Tem que assumir O cara faz muito mais gol que eu Ele tem um Ele tem um faro de gol, mano Ele tá lá, entendeu? Ele tinha que ser o boleiro faro E o Rodrigo faro, entendeu? Quando acontecer isso, a gente vai colocar esses dois nomes Boleiro faro e o Rodrigo faro Porque ele tem o faro do gol, né? Mas o meu cliente com o goleiro é uma boa partida Salve, pessoal da cabine Como vocês estão? Cheguei pra trazer aquele destaque maravilhoso desse primeiro tempo E é óbvio que a gente vai falar sobre ele O nosso artilheiro do amor Boleiro É ele mesmo Que eu tô ousando comparar até a Karim Benzema, rapaziada Porque nesse primeiro tempo, óbvio que o boleiro está acabando com o jogo Assim como o clear acaba com a caspa Ó, boleiro fez gol, deu caneta Amigão, o que mais que ele vai fazer chover nesse primeiro tempo, né? Então, ó, pra você acabar com o jogo Assim como o boleiro está acabando Faz o seguinte Aponta o seu celular agora pro QR Code Pra adquirir o shampoo número um anti-caspa do Brasil, demorou? Vai daí, Chico e Fred Tamo junto, tô ansioso Momento, torcida, coisa nossa Eu já tô aqui, olha só, com o meu guaranazinho geladinho Pra ver essa torcida maravilhosa Vamos lá, cadê o agito? Olha, a gente vê Vitor Sarro ali A gente vê Danilão Que não para de agitar um minuto De nenhum jogo Vamos lá, mais agito, cadê? Ó, até Amarilha sambando Uma coisa muito rara Pra quem me conhece Mas eu sou Aqui, ó Olha aí a França com fúria Na marcação Milene Mais à frente O boleiro pode dar o tapa Golaço! Gol! Da França! Fagner, boleiro na gaveta Onde a coruja dorme Onde goleiro nenhum chega Não deu pro chicleteiro Não deu pro leão Ele não chega Fagner, boleiro no tapa sincero Da bufada irreverente Faz o segundo Dos Leblues Dois pra França Um pro Catar, Fred! Ah, agora sim Deu a vida Mas assim, mano Tem que dar a vida mesmo Tem que gritar Porque o boleiro Ele faz muito gol, mano Ele é muito bom de gol, velho Muito bom mesmo Pra fazer gol Tem que nascer Com uma parada mesmo E ele nasceu com esse negócio Tem que nascer com isso Com certeza, Fred E ele nasceu O nome dele é Fagner, boleiro É o segundo da França Dois pros Leblues Um pra equipe de Santa Catarina Vai ficando dramático Pra equipe catarinense Duda Garbi Tá aí o Gaúcho O fazedor de sushi de boi Tentou mais a frente Pra Milene Pra quem tem ela É o Catar Ai! 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 Beijinho no botão Ficou bravo, você viu? Ficou nervoso, meu Que isso Mas o boleiro sentou o pé No Ítalo Senna Amarelo Merecido Você viu que a mãe ali Já chegou pra separar, né? É isso, mano Exato Ninguém vai mexer no meu filho Entendeu? É isso, mano Pode ver que o filho dela Nunca vai tirar uma nota ruim Porque realmente ela chega E é opressora, né? Ela vai ali no cangote Do professor Mas, mano Que porrada do boleiro, velho Que isso, mano Derrubou ali o Ítalo Senna O Ítalo Senna não gostou Aí a mãe, né? Da equipe francesa Ela falou assim Não vai mexer com o meu filho Ele não fez por mal Ele não fez por mal Tá aí o Dan Lessa Mãe de nós todos Não temos tempo pra mais nada Apita o árbitro Vitória da equipe francesa Dois pra França Um pro Catar Olha lá, Chico Eu tô aqui com a equipe da França Que já tá classificada Classificado 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 Ô Glauco, você tá chorando? Você tá chorando? Gente, ele tá chorando de verdade Glauco Porra, caralho Comecei aqui como uma derrota total Todo dia andando na rua Soado pra c**** Você pensa que não Eu tenho poucos seguidores Mas eu ando na rua É só zoação O que você quer tá mole? No c**** Puta emoção Só essa copa pode fazer isso Tô muito feliz Feliz Bate-perto Te babei Fred dos Desimpedidos Olha, eu estou atônito, Fred O que Fagner fez hoje É impressionante E parabéns Classificação incontestável Foi tática? O que que foi? Foi raiva mesmo Eu levantei a brigar Só que aí quando eu vi O tamanho do cara Aí eu achei melhor Fingir que era uma encenação mesmo Mas lá fora eu vou pegar ele ainda Tu e mais quantos? Melhor deixar pra lá, né? Deixa pra lá, né? E vem cá, ó Esse prêmio aqui Mil reais, piquezão Vai ser revertido pro Graak, tá? E aí a França Classificada maravilhosa Tem seis pontos Seguido da Nigéria Com cinco Aí o nosso querido Catar fez o seu pontinho De honra ali Mas não serviu de nada E o Brasil Ah, meu amigo O Brasil é vexame Em ano de cups Então Temos aí, né? Meu querido Tipo, é já definido